Música Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Hoje estou indo acampar com a minha namorada, Natan Oi amor Olá Estamos indo acampar em Itamarana No... E aí? Tá Estamos indo acampar em... Amor, fica quieto! Estamos indo acampar em Itamarana É uma cidade aqui do Paraná, fica perto de Londrina E a gente vai acampar em um camping chamado Meia Serra Tá bom? Então é isso, vou mostrando pra vocês Algo a dizer? Então bora lá Eita, uma vaca no meio da rua Ai galinhas de Angola É no jumento, não era? Música Chegamos! Chegamos! Estamos indo primeiro colocar a barraca no lugar Instalar ela lá E depois a gente volta a buscar as coisas no carro Né, Muzão? Uhum Então ali é a área de camping E ali é onde a gente deixou o carro Que é o estacionamento Vamos lá, Muzão Gente do céu Que lugar lindo E aí, Muzão, o que você achou? Muito legal Arrasei na escolha, não arrasei? Arrasei Gente, vocês não estão sabendo Eu que procurei esse lugar na internet Achei, escolhi, falei bora, vamos Eu não tava muito animado, mas Agora eu acho que tá Então escolhemos o lugar que a gente vai montar a nossa barraca Bem aqui Com essa vista maravilhosa E o banheiro está aqui Esse é o meu problema Mas aqui tá bem retinho pelo menos o chão Música 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 Gente, terminamos de trazer as coisas do carro pra cá Que a gente tá meio longe do carro Com a barraca Agora eu vou arrumar a cama Aqui dentro E o Muzão está acendendo a churrasqueira lá fora Aqui é uma telinha, tá? As nossas cadeiras estão ali Ali estão os coolers Aqui estão as nossas coisas Uma barraca bem grande É pra 10 pessoas E daqui estão o colchão de casal E eu vou arrumar a cama agora Lençóis, travesseiro, coberta E aí? Vamos ter um churrasquinho Com essa vista, meus amores Oi Oi Ó, nossa cama tá ali dentro Com as malinhas Nossa barraquita Vou mostrar pra vocês A gente apoiou um pouco pra montar ela A gente montou errado umas três Isso até dá certo Não, não foi umas três Fui umas duas vezes A gente confundiu os lugares Aqui estão os coolers Com bebida, carvão A churrasqueira que o Muzão trouxe A grelha tá ali do lado Um tripé Porque eu sou blogueira Duas cadeirinhas de praia Daí tem prato, talher Essas coisas E água E esse é o nosso cantinho Mãe Estou aqui tomando uma cervejinha Hop Beer Que eu mesma fiz Enquanto meu digníssimo Tá colocando as asinhas de frango Nos espetos Obrigada, Muzão, por fazer tudo Mentira, gente Eu tô ajudando O Muzão está colocando pãozinho de alho Nosso franguinho já está lá Churrasquinho Muzão Tá com a boca suja de chocolate Tá Colocamos a carne Temos uma companhia aqui Foi doguinho Comendo meu carinho Enquanto isso tem mais carinho de franguinho aqui Estamos usando o próximo Novidade da Hop Beer Sal de parrilha Que inclusive tá aprovado Porque é bom para caramba Muito bem, Muzão Ó, essa é a carne Essa tá top, hein Vamos jogar um solzinho da Raupe Nham, nham Depois eu terminando de cortar Aí, viu, gente Acampamento raiz Sem luz Sem porquê nenhuma Nós usamos lanterna De outro celular E... Tudo escuro Escuridão total Agora a gente vai assistir um filme aqui Esse aqui, ó Sombra da noite Enquanto a gente toma uma cervejinha Estamos prontos para dormir Bom, gente Estamos aqui, então Eu tirei a maquiagem Colocamos pijama Eu com pijama quentinho Nota calorenta, como sempre Então a gente vai assistir um filme agora Enfiei o dedo dentro do meu olho Agora eu tô lacrimejando A gente vai assistir um filme Enquanto toma uma cervejinha Isso aí Boa noite pra vocês Boa noite, galera Um beijo E acampamento é nóis Bom dia, pessoal Tô vendo o amanhecer do sol Comendo chocolate E também tomando um chá O mozão tá dentro da barraca Ele não quis acordar Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele tem umas vaquinhas Aqui, ó Tem umas vaquinhas E o mozão segue dormindo Não levantou Bom dia Tudo bom? Bom dia Você vai ficar aqui? Não Você vai ficar aqui? Sim? Fica aí, então Tchau Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. É frio. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho que agora é quase sete horas. Naomi tá desde as cinco e meia aqui fora tentando ver o sol nascer. E não tem sol. Não tem sol, mas olha que lindo que tá isso, gente. Não é duvidoso. Ele perdeu todo esse espetáculo. E aí Outdog, gente. Bom dia. Gente, bom dia. Até bom dia. Bom dia. Durma bem? Não. Também não. Mas você gostou? Não, foi maravilhoso. É maravilhoso. Só que vou falar pra você, hein, galera. Pensando em um povo que não sossega. Faz barulho. Ficar levantando de noite. Falando algo. Isso que na instrução do acampamento fala assim, dez horas, silêncio absoluto. Não pode som, não pode por queira nenhuma. E antes disso, também não é pra ficar fazendo barulho, pra atrapalhar os outros. Isso. Tipo, conversar com consciência. Passou das dez e tinha um caso lá do nosso lado que não parava de falar alto. E falava alto. Alto demais. A gente tava me tentando dormir e eu não conseguia. Não conseguia, não conseguia. A gente ficava assistindo um negócio no celular e a minha mãe tentando dormir. A hora que eu vi que bateu dez horas, eu falei, ah, você quer saber? Vai dar não? Aí eu peguei, deu um berro e falei, oh, dez horas, fala baixo, por favor. Aí eles foram deitar. Aí eles entraram. Mas dava pra eu ver eles cochichando ainda. Nossa, cochichando dentro da barraca. Aí dava pra eu ver. E tipo assim, eu vou mostrar, peraí. A barraca deles, a nossa tá aqui, como vocês podem ver, a deles. É aquela lá. Essa aqui, ó. E tá longe. E dava pra eu ver eles cochichando. Agora eu tô com aquela música da... Daí, vila vindo na cabeça. Ih, a vaca tá mijando. Tem... Duas vacas grandes, duas pequenas e um comprovadamente boi. Que ele tem um cupim. Os outros a gente não sabe se é boi. A gente traz lá e é boi também. É. Então tem dois boi, uma vaca e... Um bezerro e um adolescente. Tudo bem. É porque ele é pequeno, mas tem tanto. Tô pensando no momento de desmontar tudo isso. Não pense. Já tá batendo desespero. Deixa eu contar mais um negócio aqui pra vocês. O quê? Eis que a gente chega. E tem um... Puta de um lugar bonito. Vai lendo, bonito. Falei, é aqui. Vamos fazer a barraca aqui. Ela, não. Vamos descer? Porque eu quero ver lá embaixo. Não sei o quê. Falei, tá bom. Então vamos descer. Aí a gente desceu e desceu e desceu. E desceu mais um pouco. E desceu mais um pouquinho. E paramos aqui. Ela, não, porque vai ser aqui. Falei, você tem certeza? Ela, sim, olha aqui. É lindo, dá pra ver tudo. Não sei o quê. Eu falei, tá. Lá de cima também dá. Não. Não, mas vai ser aqui, não. Tá bom. Foi ou não foi? Não. Comecei a montar a barraca, eu e ela. Pra que a gente terminou a barraca. Que tinha que trazer as coisas pra cá. Que bateu o arrependimento. É longe, gente. É longe pra caramba. E tem que trazer as coisas na carriola. Ela deu duas viagens e cansou. Não aguento mais, mas eu me arrependi. Por que que você não teima mais quando você fala as coisas? Eu falei, eu não. Falo uma vez só. Você topa, você topa. Resumo da história. Me lasquei trazendo um monte de coisa. Voltando, levando. Trazendo. E ela também. Daí agora a gente vai ter que desmontar tudo isso aqui. Levar lá pra cima de volta onde tá a caminhoneta. Vou ser lascar tudo de novo. Pois é. Da próxima vez você escolhe o lugar mais perto. Escuta o seu amorzinho. Tá bom. Experiências. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Um beijo